E aí galera, guarda falando, bem vindos a mais um episódio de Empyrean, e eu já fiz algumas mudanças aqui na base, eu coloquei aqui uma pequena plantação porque eu só tenho esses dois, eu preciso coletar alguns itens, não, não tá aqui, tá aqui. Preciso coletar água, e pó de pedra eu já tenho, metal plates, preciso mais uma coisa pra fazer a plantação ficar maior, por enquanto eu só tenho esses dois, mas eu vou precisar de sementes também. E além disso, eu construí aquele troço ali, uma nave, uma nave nova, essa nave equipada com armas, eu já coloquei esses canhões de laser aqui porque pegando os itens daquela base, lembra? que a gente invadiu uma base e tal, eu voltei lá pra pegar os itens e eu consegui uns itens avançados pra poder fazer essas armas, e essa vai ser uma nave de combate. Essa vai ser a nossa nave principal, eu vou expandir ela com o tempo, pelo menos essa é a ideia, e ela tem aqui atrás dela um compartimento com um monte de coisa pra ser feito. O núcleo dela tá bem aqui, só que tem dois blocos de defesa pra cá, um monte pra cá, basicamente, esse núcleo agora, teoricamente, tá bem protegido. Qual que é a importância de eu ter agora esta nave e aquela ali? Por exemplo, vamos supor que eu vá pra um planeta e acontece uma tragédia daquela de eu ser derrotado e a minha nave ser explodida. O que que eu vou fazer? Ao invés de chorar, eu vou mandar o meu personagem voltar pra o local onde ele nasceu, vou fazer os itens que eu precisar pra reformar essa nave, e vou com aquela nave lá ir até o planeta e pegar essa daqui de volta. Ah, mas aí eu vou acabar perdendo aquela nave ali, vou, mas essa aqui agora tá muito mais valiosa do que aquela lá. Enfim, o que que nós faremos neste vídeo? Lembra que tem uma base próxima ao lugar onde a gente foi? Ah, não, não é pra cá. Aqui tem a power station, que a gente já pegou tudo que tinha, mas tem... Tinha uma torre no caminho, por que que não tá aparecendo aqui? Ah, tá aqui ó, defense 2, nós vamos atacar ela. E vamos tentar fazer isso, usando as armas que eu coloquei nesta nave. A porta atrás tá aberta, não sei porquê. E é isso aí, nós vamos então ir na direção da torre e atacar a torre de longe, pelo menos essa é a ideia. A gente pode já perder essa nave logo de início, isso é bem impossível, já aconteceu antes. Mas se isso acontecer, pelo menos eu tenho aquela outra lá, e eu estou no meu próprio planeta, não preciso me preocupar muito. Ainda não destruiu o canhão? Opa, um a menos, eu acho que tem quatro, só que eu só tô vendo um. Deixa eu ver, tem mais alguma torre? Opa, tem um drone. Mas drones não são um grande problema. Pronto, caiu. Pelo jeito eu destruí as torres que tinha. É, destruí. Já posso invadir isso aqui sem problema. Vamos apertar V. Vamos pousar com ela aqui. Essa torre é estranha. Vamos pousar, vamos sair. Olha, dinossauros. E vamos entrar aqui. Opa, que eu vi uma luzinha, quer dizer que tem uma torre ali. E ela já tá mirando em mim. E carregar. Pra garantir que a gente esteja já em bala. Tem mais um ali. Só que pelo jeito elas não estão atirando. Ela não atira não? Ué. Ela não atira. Que bizarro, elas não atiram. Deveriam atirar. Bom, por precaução, vai que ela resolve atirar do nada. Bom, destruí as torres. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra ser pega aqui. Vamos pegar esses itens. Essas coisas aqui. Costumam ter... Ah, isso aqui nem tanto. Mas tem alguns itens aqui. Tipo esses aqui. Que tem itens valiosos. Quer ver? Presta atenção. Se isso aqui é o que eu... É Large Generator. Ó. Ele tem Erestrum, que a gente acha só naquele planeta de neve. E esse Power Coil, que é feito com um item que você acha só no espaço, se eu não me engano. Então são excelentes itens pra eu pegar. Vamos ver... Vamos destruir essa porta também. Eita, que eu destruí o bloco. Eu acho que não tem mais nada escondido nessa torre. Beleza. Uma torre a menos pra eu me preocupar. De ficar atirando em mim. Enquanto eu tô simplesmente voando por aí. Vamos ver então o que mais nós temos pra explodir nesse planeta. É... Se vocês estão achando que esse... Não. Apertei errado. Que tá ficando muito repetitivo. Eu ficar explorando as coisas nesse planeta. Me avisem pra eu ir pra outro planeta. Mas... É... Eu primeiro gostaria de explorar tudo que tem pra ser explorado nesse planeta aqui. Pra gente captar todos os recursos possíveis antes de arriscarmos nossa vida. No espaço. Olha que maravilha. Eu tô vendo uma luz ali dentro. Quer dizer que tem um drone ali dentro. Aquilo é uma torre? Ó, um drone. Isso. Eu acho que aquilo é uma torre. É uma torre. Não, é um drone. E aí? Wow! Vamos lá. Vamos dar uma olhada. No que que tem aqui dentro. A gente pode acabar encontrando alguma coisa valiosa. Vamos ver aqui. Wow! Balas. Balas de coisas que eu não uso, inclusive. Mas é sempre bom ter recursos. Isso tudo eu vou levar lá pra base. Será tudo muito útil. Vamos ver. Não tem mais nada aqui dentro, pelo jeito. Aqui não. O que tem pra cá? Wow! Tem alguns cockpits que eu posso pegar. As peças deles. São recursos importantes. Isso aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui. Tem mais um baú. Tem bastante coisa, hein? Olha que maravilha! Eu preciso desses trem. Deixa eu ver. Ele me dá os recursos que ele usa? Pelo jeito não. Opa! Ah! Acabou! Eu não tenho mais munição pra essa coisa. Droga. Eu acho que deve ter ficado dentro da nave. Vamos voltar pra nave? Eu não coloquei nome nela ainda. Mas... Ai! Ai! Quase morri. Tudo bem. Tu viu? Quer dizer, eu não quase morri, né? Eu podia levar um dano só, mas... Vamos ver se eu deixei aqui. Eu tenho a impressão de que eu deixei aqui. Sim! Os cartuchos estão aqui. A nave tá indo pra trás. Por que a nave tá indo pra trás? Alguém me explica? Hum... Não. Vamos guardar aqui esse monte de coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tadá! Ações eu vou guardar aqui. Vamos colocar aqui no construtor essas coisas. E a gente pode mandar ele ir produzindo já algumas coisas aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cobalto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copper 1, 2, 3, 4. Silicon... 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Deixar ele produzindo isso daí. E eu gostaria que você não fosse pra trás do jeito que você tá indo, nave. Beleza. Beleza. Vamos então voltar lá pra dentro. Eu preciso conferir. É engraçado que o elevador funciona até quando não tem energia, né? Não deveria ser assim. E eu não entendo como que funciona, na verdade, esse elevador. Vamos destruir e ver se vai vir alguma coisa pro nosso inventário. Porque deveria vir... Isso! Agora veio. Tá vindo! Maravilha! Agora eu vou poder voltar pra casa e criar blocos desses aqui. Agora só me faltam sementes. Seria ótimo se aqui também tivesse sementes, né? Bom, eu posso voltar aqui pra pegar essas coisas depois também. Não precisa de tudo isso, por enquanto. Vamos ver se eu consigo ir pro lado de fora. Out. Pra ver se tem turbinas. Porque as turbinas tem recursos importantíssimos pra mim. Vamos ver aqui se tem alguma turbina. Pelo jeito, não. Que pena! Isso é uma pena! Isso aqui é a frente da nave, né? Deveria ter turbinas. Mas não tem. Aqui também nada. Ô diabo, viu? Porcaria. Bicho chato. Uh! Vamos ver o que mais. Olha, pelo jeito não tem... Não explorei pro lado de cá. Vamos dar uma explorada, então. Eu queria que fosse possível voar mais rápido do que isso, cara. Eu acho muito chato essa limitação de velocidade. Nossa, só de estar perto da... Da fronteira do polo, já começa a dar lag. Parece que tem uma construção ali, ó. Ué, pelo jeito tem uma construção bem na minha frente, mas que não tá mostrando no meu mapa. Olha, uma fábrica. Olha, uma fábrica. Tem alguma torre? Eu não consigo ver torres. Bom, pelo jeito tinha uma torre ali. Sei lá se eu tô destruindo mais alguma coisa, mas não tô vendo torre nenhuma. Uuuh, destruí. Destruí três. Tinha mais aqui três? Opa, eu tô vendo uma ali... Eu tô vendo um monte agora. Ah, esse vai ser problema. Uh! Uhuhu! Isso! Tinha que ter um jeito de desativar essas palavras da frente do... Tira essas... Opa! Essas palavras porque elas atrapalham a minha visibilidade. Opa! Opa, 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 opa. Isso! Acho que a gente vai ter que se afastar. Au! Tem alguns acertando em mim. Isso não é bom. Como que ele consegue me ver nessa distância, cara? Ok. Eu não consegui enxergar quase nada, sério. Nessa altura eu tô literalmente atirando as cegas. Bom, eu tinha contado três torres e eu acabei de contar três explosões. Ah, tem umas ainda. Eu não me preocupo com os drones. As torres é que são o problema. Ok, eu consigo ver a luzinha ali. Opa, tem alguém atirando em mim. De onde que tá vindo isso? Você tá de brincadeira, né, meu amigo? Só pode ser zoeira. Mais um. Mais um. Quer dizer, eu tô vendo um monte agora, né? Foi. Ai, 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 viu? Vamos pousar a nave. E vamos verificar. Fazer um relatório de danos aqui. Nada mal. Opa. Eles tinham acertado. Olha só, a asa tá danificada. Inclusive, conseguiu destruir alguns pedaços da minha asa. Olha só. Mas, pelo jeito, ter gastado cerca de 500 blocos na construção desse troço, valeu a pena. Olha, como ele ficou atirando na parte de trás aqui. Danificou um pouco. Vamos ver aqui. Bom, pelo jeito tá tudo bem. Ah, cadê os drones que eu matei aqui próximo? Porque eu quero... Já que eu derrotei, eu quero o meu espólio. Tô só vendo essas plantas malditas. Ali, fumaça. Onde tem fumaça, tem drone. Uhum, vamos no próximo. E aí a gente vai ir na direção da fábrica. Vamos guardar esse monte de itens, né? Porque vai que o seguro morreu de velho, afinal de contas. Vamos guardar aqui. Esse monte de item. Uhum, e aqui a gente vai guardar esse. Beleza. Vamos lá agora. Vamos nos aproximar da base. A base não, da fábrica. Tô vendo um drone ali só. Pelo jeito, é só ele que tinha mesmo. Olha só. Vamos pousar aqui. Tá meio íngreme. Ok, deixa ele assim. What the hell? Que barulho é esse? Me assustou de verdade, cara. Me assustou de verdade, cara. O que que é isso? O que que é isso? Que barulho é esse? Que diabo de barulho estranho. Opa! Eu vi uma torre. Que barulho é esse, bicho? Eu acho que eu sei o que é, mas como eu nunca vi... Outra vez. Como eu nunca vi, eu não tenho certeza se é o que eu tô achando que é. Vamos pegar os itens aqui. Opa! De novo esse barulho. Um alien? Eu explodi um trem do lado dele e ele acabou morrendo, coitado. Um alien! Nós encontramos aliens! Holy shit! Holy shit! Eles fazem um som muito estranho. Au, 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 au! Au, 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 au! O que que foi isso? Cara, que... Que barulho bizarro! Meu Deus, um bicho! Que que é isso? Au, meu Deus! Ele tá vindo! Au, mamãe! Tiro! Tiro, tiro, tiro! Tiro! Que bicho... Que bicho... Bizarro! Tá, pelo menos ele é fácil de matar. Mas olha que bicho... Bizarro! É um... Morcego sem... Asa! Credo! E o que que era o trem que tinha lá do outro lado? É uma... É uma torre. Beleza, a torre não tem problema. A gente destrói ela depois. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tô ouvindo algum bicho andando. Cara, que... Que louco isso aqui! Deixa eu ver quanta bala eu ainda tenho. Ah, tem um bocado ainda. Opa! Que eu ouvi um tiro. Deve ter sido essa torre. Foi ela mesmo. Ah, aqui que eu matei eles. Tá. O que que vem pra cá? Ai! Pelo jeito aqui só vai ter torres. Out! Tem que ir lá pro outro lado. Cara, que bicho bizarro. E você viu que o único alien que tinha, que andava de pé, o único bípede, eu acabei explodindo. Meu Deus, tem alguma coisa ainda. Que barulho é esse, velho? Ah! Ele tá vivo! Car... Olha... Que bicho bizarro! E ele dá carne podre. Quer dizer que ele... Ah, meu Deus, é, cara. Opa! Eu tô ouvindo mais um. Ali! Morreu, coitado. Tem mais ainda. Tem mais ainda. Será que eles estão em volta da base, tipo, andando? Ah, um ali. Eles não são muito espertos, né? Acho que tem alguma coisa aqui dentro. Vamos descobrir. Pelo jeito, não. Não, era só o suporte onde ficavam as torres. Opa! Nossa, eu podia pegar um trem desse pra usar de base, né? Uma construção dessa. Agora, pelo jeito, eu já matei tudo que tinha vivendo aqui. Isso aqui tem andar de cima? Hum. O que tem lá em cima? Opa! O que que atirou em mim? Eu tô ouvindo uma torre, mas não estou vendo uma torre. Bom, não sei. Vamos descobrir se tem alguma coisa aqui embaixo. Olha! Isso é tipo a tubulação. Que legal! Então, dava pra eu ter, entre aspas, me infiltrado aqui. Hum. Isso aqui é o lugar que a gente já explorou. Vamos pegar os recursos. Vamos pegar os recursos. Olha que legal, cara. O que que é isso? É uma lâmpada? Bizarro. Bom, pelo jeito, é isso aí. A gente destruiu uma torre. Descobriu a terceira parte da Titã que tava perdida aqui no mapa. Invadimos uma fábrica. Descobrimos a nova raça de alienígena que tem no jogo. Inclusive os seus morcegos de estimação. E eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu vou retornar pra base. Com esta nave. Eu vou reformar aquela parte da asa ali que destruíram. Lembrando que não tem necessidade nenhuma de ter asa. Até porque se essa asa fosse servir pra alguma coisa, ela tinha que ser muito mais longa do que ela é. E a posição dela tá completamente errada. Não bate e... Ah, não consegui não bater. Eu tô passando fome. Eu já vi a minha barrinha de fome, tá? Vamos voltar pra base. Com esse monte de recurso. Ainda tem só mais uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar quando chegarmos lá. Vambora. Ok, estamos em casa. Vamos pegar essas coisas aqui. Eu quero todos esses itens de volta. Calma que vocês já vão entender por quê. Eu não sei se vocês perceberam. Isso tem um detalhezinho. Básico. Que dificilmente vocês vão ver. Essas luzes aqui em cima do construtor estão roxas. Ao invés de amarelas. E quando eu ativo o L. Vocês lêem aqui em cima escrito. Construtor avançado. E aqui ele tem duas linhas de itens. E não só uma. O que que isso significa? Significa que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar ferro pra dentro. E tirar isso daqui. Por exemplo... E deixa eu comer antes que eu morra... Aqui. Peraí, não é aqui. Por exemplo, eu tirei aquela... Esse Metal Components. E aí vamos mandar fazer alguma coisa que use Metal Components. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Básica. Essa daqui, por exemplo. Pode ver que ali onde está escrito Metal Components está amarelo. O que que significa? Se eu mandar fazer isso. Ele vai primeiro construir o que está faltando. Pra depois fazer o item. Esse construtor avançado. Basicamente você não precisa se preocupar mais em ficar... Criando exatamente o que você precisa... Criar pro... Pra ter o item. Sabe? Como eu tinha que fazer antes. Eu tinha que ir lá... Olhar quanto de cada coisa que eu ia precisar. Agora eu não preciso mais. Eu simplesmente mando ele fazer o item. E ele faz independente do que que eu pedir pra fazer. Isso... É muito... Bom. Porque salva... Tempo. Economiza tempo. Eu não preciso ficar me preocupando... Com essas coisas. E era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou consertar aquela nave. Vou dar uma melhorada. Provavelmente... No próximo episódio o que nós faremos é... Ir para... É... É... Omicron. Por um segundo me fugiu... O nome do planeta. Vamos pra Omicron com aquela nave lá. E aí a gente vai... Explorar Omicron da mesma forma que a gente explorou esse planeta. Porque pelo que eu percebi não temos muito mais... Pra explorar. E aí eu vou colocar mais uma... Uns blocos de plantação aqui. Pra fazer mais trigo e tomate. Pra gente fazer sanduíche. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quinty. Transcrição e Legendas por Quinty. Tchau.